Com uma folha do papel craft, vamos tentar fazer uma embalagem econômica. Aqui você vai dividir esse papel sem cortar, você vai dobrar ele ao meio. Seguindo a dobra do papel, você vai cortar em três pedaços. A primeira parte, e aqui você vai ter também mais três pedaços. Seguindo a própria dobra do papel, nós temos aqui seis pedaços. Para embalar um buquê de mais ou menos de 35 centímetros, nós podemos usar duas folhas, uma embalagem econômica, e colocar a parte da flor assim. Ou, se você preferir, as duas partes assim, ficando a embalagem com as duas. Vamos fazer nesse sentido. Colocar o arranjo com a ponta virada para cima, e aqui você vai fazer um leve encolado. Onde a estampa vai ficar aqui por dentro também. E a outra folha, você vai colocar ela por cima, fazendo um contraste. E aqui você dá um enroladinho para dentro. Colocar o arranjo com a ponta virada para cima, e aqui você vai colocar o arranjo com a ponta virada para cima. E agora, somente com o fio ou fazer um laço. Colocar o arranjo com a ponta virada para cima, e aqui você vai colocar o arranjo com a ponta virada para cima. Colocar o arranjo com a ponta virada para cima, e aqui você vai colocar o arranjo com a ponta virada para cima. Legenda Adriana Zanotto